Feminíssima casa e lazer entrando no ar e claro que a gente tem que iniciar assim, ó. Vamos sofar desse, tá aqui na Elementos, esse final de tarde, chuvoso, que a gente tem vontade de ficar por aqui, né? Ficar em casa, ficar conchegado. Eu acho que eu tenho que sofar aqui, eu quero essa sala pra mim. É verdade. E daí, Adri, o que é que temos hoje? Pois é, primeiro a gente queria comentar com o pessoal do sucesso que foi o nosso Black Week. Foi o máximo, né? Mas foi o máximo mesmo, né? Não, realmente assim, Carmen, superou as nossas expectativas, assim. Não, e vocês iam fazer só no sábado e fizeram no domingo também. A gente resolveu fazer, exatamente. No final a gente resolveu estender, porque a gente, assim, há muita gente confirmando a vinda no evento, enfim. O pessoal chegando na sexta-feira, querendo saber já o que ia ter no sábado e, então, realmente assim, tava programado pra começar às 10 horas, tinha gente já às 9 horas já querendo reservar produto. Bom, mas tu comprar, foi muito melhor. Super qualidade, de extremo bom gosto, porque é o gosto dessa pessoa aqui que vocês não têm noção. E ainda com um baita desconto, não é? Não, e isso foi uma coisa que comentaram muito durante o evento, que na realidade, assim, ó, a gente não fez uma ponta de estoque com produtos que já existiam. Na verdade, eram produtos novos. Que vocês conseguiram com os fornecedores. Que a gente conseguiu, exatamente, com os fornecedores. A gente fez essa parceria grande com parceiros nossos. E repassaram. E repassamos pro consumidor. Então, assim, isso foi muito bacana, porque tinham peças, peças novas, peças, assim, tudo muito atual. E eu fiquei apaixonada pela coleção de bombeiros. Ah, as bombeiros foram o luxo do Black Weekend. Eu só queria ter mais lugar em casa pra poder botar bombeiros. Pois é, e essa é a surpresa que a gente vai passar pro pessoal, né? Então, realmente, assim, a gente ficou muito feliz com o sucesso que foi. E a gente resolveu eleger que produto que a gente poderia estender até o final do mês, fazer algum tipo de promoção, assim, até pra presentear aquelas pessoas que não conseguiram vir naqueles dois dias. Teve gente que chegou no início da semana, ah, eu não consegui vir, não sei quem ainda tem. Então, assim, a gente tem uma linha de bombeiros lindíssimas, tá? Que vão estar com desconto do Black Weekend até o final do mês. Então, assim, a gente vai mostrar alguns modelos aqui no programa, porque é imperdível. Eu vou ter que ir um bombezinho. Eu acho que sim, Karen. Eu acho que tu vai ter que dar uma jogadinha pra cá, pra lá, pra poder... Eu vou ter que começar a fazer, eu vou ter que levar a Adrien lá pra poder encaixar. Porque, realmente, assim, a bombeira, ela é uma peça ícone, é uma peça... Que é de desejo de muita gente, né? Exatamente. A Adri, é um charme, né? É um charme. Então, assim, uma mais linda que a outra e aí segue a oportunidade até o final do mês. E, Adri, agora é a hora de preparar a casa pro final do ano, não é? A gente tem que, a gente tá lembrando muito, né, os nossos clientes e os profissionais, porque começa a bater a ansiedade do final de ano e todo mundo quer a casa pronta. E, realmente, assim, as fábricas, na metade de novembro, começam... As asferas coletivas, né? Exatamente, começam a não receber mais pedidos para entregar antes do Natal. A entrega é nos primeiros dias de janeiro, ok? Claro. Mas, pra quem quer pro Natal, era bom dar uma corridinha e encomendar até o máximo dia 15 de novembro. Corram, porque as peças aqui da Elementos, além de super charmosas, têm uma muita qualidade e são lindas e, com certeza, vão ficar lindas na sua casa. A Elementos fica aqui na Artur Rocha, número 772, quase esquina Copedro Ivo, com estacionamento, uma loja linda, ambientes montados. E aqui a gente recebe uma consultoria de verdade do que é que fica bem na nossa casa.